Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing mensal, como todos os meses, vamos fazer a unboxing da caixinha do site Look Fantastic e hoje vamos falar da caixinha do mês de outubro, que é esta que eu vos acabei de mostrar, roxa. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, para começar, vamos abrir a caixa, traz como sempre a revista, já sabem como é que é, traz sempre uma help mini e traz sempre uma revista com a descrição de alguns produtos. É tipo uma beauty letter mensal, como se fosse assim. Depois traz o papelinho roxo e abrindo o papel, traz os 6 produtos, como todos os meses. Então, o primeiro produto que aparece no livrete é o pincel que vem este mês, que é este aqui, que é um pincel da marca Look Good Feel Better e é o Angled Blending Brush e vale 6,99 libras. Diz aqui que este pincel é feito para misturar as cores e espalhar na perfeição, com uma ponta fofinha. Pode ser usada para difundir cores ou para algo mais intenso, pronto. Quer dizer, toda a gente sabe para que é que serve um blending brush. Este é também full size, é da marca Look Good Feel Better e já agora vamos abrir. É assim branco, diz Look Good Feel Better aqui e diz Angled Blending Brush. E é daqueles pincéis de duas fibras, portanto uma fibra mais escura em baixo e uma fibra branca em cima. É super macio, super fofinho. Não é nem muito denso, nem muito aberto. É mesmo uma mistura perfeita para espalhar sombra na arcada. Difundir cores parece-me muito bem. Depois temos uma máscara, esta também é também full size, só traz aí apenas uma, mas não interessa. Esta é uma máscara full size, que é da marca coreana OK, portanto OK de capa. E eu sei que isto é coreano porque eu já tive coisas desta marca e ela própria diz aqui, made in Korea. Esta é a Illuminating Holographic Sheet Mask with Hyaluronic Acid and Citrus Oils. Diz que é máscara de tecido. Portanto, tem ácido hyalurónico e óleos cítricos e diz que é iluminadora. Também mostra aqui uma foto de como é que ela se vai parecer, portanto vai parecer estilo papel metalizado, papel de alumínio, por exemplo. Dizem que esta máscara vale 10 libras, também full size. E diz que dá à tua pele um facial futurístico com ácido hyalurónico e óleos cítricos. Contém uma super recarregada dose de ácidos óleos cítricos que iluminam a pele e também tem ácido ascórbico que deixa a pele com um aspecto luminoso e refrescado. Aplicar na pele 15 minutos e depois retirar e deixar o sérum na pele. Ela aqui atrás na verdade diz 10, 20 minutos, mas eles aqui dizem 15. Bem, vai um bocadinho de acordo com o critério de cada um. Full size, 10 libras. Segundo produto full size. Depois temos um lip balm da marca EOS que pode ser EOS ou EOS. Eu sei que nos Estados Unidos e no UK, etc. dizem EOS, portanto eu habito a me dizer EOS. Este é o EOS lip balm, mas não é os EOS clássicos, aqueles que já toda a gente viu, não é? Que é a bolinha e tem só os cheetos. Este é o shimmer. Ah, portanto há várias opções. Shimmer Coral, Pearl, or Iridescent, Crystal Vanilla, Orchid. Portanto, a opção seria Shimmer Coral Pearl, Iridescent, Crystal Vanilla, Orchid. Certo? Não. Três opções, desculpem. Shimmer Coral Pearl, Iridescent e Crystal Vanilla. Acho que é isso. O meu é o Iridescent, diz aqui, Iridescent, e é Shimmer Limited Edition. E o que é que ele diz? Diz que vale 6 libras e 50, também é tamanho full size, terceiro produto também full size, e diz que hidrata super intensamente os lábios com este lip balm, que tem um cocktail de ingredientes protetores e nutritivos. Ao mesmo tempo, espalha um tinte muito subtil de brilho nos lábios. Portanto, diz que não só vos sai hidratar os lábios, no caso deste aqui, ainda vos deixa um pequeno, umas partículazinhas de glitter, um shimmer nos lábios. Diz que também tem infusão de Shea Butter, Jojoba Oil e Vitamina E. Já agora, vamos abrir isto, não é? Já agora vamos ver se é assim tão iridescento ou se é uma coisa bem mais suave. Ok, got it. Então, traz como sempre a bolinha, não é? E depois é azul e já aqui nestas zonas se mostra iridescento. E é assim. Acho que isto só mesmo experimentando. Tem um bocadinho de cheiro, mas é super soft. Eu não sei se isto não é baunilha, mas é uma coisa assim super básica, mas muito subtil. Mas deve ser baunilha, parece-me baunilha. Pronto, é assim. Ele provavelmente vai ficar... Fica iridescente, mas fica mais pouco coltonde. Assim, mais frio. Vou pôr aqui, só para vocês verem. Eu não sei se isto é muito a minha cena. Estão a ver aqui. Isto também eu pus num sítio péssimo, mas acho que está, dá para ver. Estão a ver isto aqui na minha mão. Isto vai ser como o bálsamo vai deixar os lábios. Eu acho que das duas uma. Ou eu vou adorar o look, ou eu vou odiar. Mas é mesmo partículas de glitter rosadas, azuladas, mesmo iridescentes, mas frio. Bem, vamos lá ver. Eu, sinceramente, eu já tenho alguns destes EOS e eu não sou grande fã, mas eu sou um bocado esquisita com bálsamos labiais. No entanto, eu sei que há muita gente que adora estes bálsamos labiais e, portanto, é muito bom vir na caixa. É também full size e traz aqui edições limitadas e balsais, libras e cinquenta. De seguida, tínhamos três opções de produtos para vir e eram os três da marca The Balm. E, então, tínhamos duas opções de, portanto, sombra, creio eu. Sim, eu acho que eram duas opções de sombras metalizadas. Portanto, uma delas era a sombra Foyled Again, que era o tom, portanto, e era metalizada. Tínhamos o tom Alternative Rock, que era também outro tom de sombra metalizada. E, depois, a terceira opção era o mini The Balm Mary Luminizer. Portanto, as três opções eram estas e, por fim, portanto, duas sombras metalizadas ou o Mary Luminizer de The Balm, que é um dos highlighters iluminadores mais falados de sempre. Foi um dos primeiros, assim, a serem mais mediáticos, vá, quando os iluminadores começaram a sair e é um iluminador icónico e super bonito. Eu recebi, para a minha grande pena, o The Balm Mary Luminizer e eu digo apenas grande pena porque eu tenho um tamanho grande e, portanto, tenho repetido, vou acabar por dar a uma amiga, mas, pronto, sinceramente, digo-vos que destes três produtos, a mim, apesar de eu não saber quais são as cores que vêm nas sombras, a mim interessaria muito mais se eu não tivesse o Mary Luminizer, ter o Mary Luminizer, porque é um produto icónico, porque os iluminadores são lindos. E o Mary Luminizer é lindo, pronto, é assim, parece um mini livretzinho e depois abre e tem um bocadinho de Mary Luminizer, é super minúsculo, literalmente super minúsculo. Isto traz quantas gramas? Só por curiosidade, isto traz uma grama 0.05. E que qualquer um destes produtos valia 8 libras ou vale 8 libras. Depois, em comparação com o meu grande, portanto, o meu grande são 8.5 gramas, portanto, 1 grama 0.05 para 8 gramas. Eu, por acaso, não tenho ideia do Mary Luminizer ser assim tão caro, para este, esta 1 grama, não pode. Esta 1 grama não pode valer 8 libras. 8 libras são para aí uns 10 euros. Se tínhamos que multiplicar isto vezes 7, seriam 70 euros um Mary Luminizer. Não faz muito sentido, na minha opinião, sinceramente, não sei se isto aqui não está errado, ou se as 8 libras é o valor das sombras e não do iluminador pequenino. Bem, anyways, eu sei que este iluminador não é assim tão caro quanto isso, eu acho que isto até anda na, à volta dos 20 euros, e é 8 gramas, e aqui temos 1 grama, não pode ser 8 libras, honestamente, acho eu. Ele na própria da panela parece, parece tipo um champanhe, champanhe frio, mais pó amarelado, mas é um champanhe nude, e depois no próprio do swatch, ou na pele, vê-se que é um branco metalizado meio, meio amarelado, ele é meio amarelado, é um iluminador lindíssimo, é para neste ser tão pequenino, eu acho que isto não vale as 8 libras, mas pronto, dos 3 produtos, acho que ainda assim, este é o mais, para quem não tem o grande, este é o mais interessante, e é também o sample, eu vou dizer sample size, porque eu acho que 1 grama para 8 não é um deluxe, portanto, eu vou-lhe chamar uma sample, porque temos aqui uma grande discrepância do tamanho que eles enviam para o tamanho original, portanto, eu vou dizer que este 1 grama é sample, e o original são, pronto, é full size, obviamente. Ora, da seguida temos um creme de mãos, que eu até acho que já veio numa caixinha antes, pelo menos eu sei que já recebemos um creme de mãos numa das caixinhas mais antigas, tipo, das que eu tive, eu lembro-me de já ter vindo um creme de mãos desta marca Polar, e até já me lembro de ter recebido um balsam de lábios, mas pronto, eu acho que o creme de mãos, na altura, era igual a este, este é da marca Polar, e é uma marca da Laponia, sim, da Laponia, eu ia apostar que era Laponia, e realmente é Laponia, e este é o La Veritable Crème de La Ponne, depois está aqui, com 3 Arctic Berries, eu acho que isto é o ingrediente-chave deles, tem sempre uns frutos vermelhos árticos, pelo menos eu lembro-me dos produtos anteriores que eu tive desta marca a dizerem sempre que tinham estas 3 berries. Isto é um creme de mãos, tem 25 ml, portanto, isto vai ser para aí um tamanho deluxe size, porque os cremes de mãos costumam ser de 50, 50, 100, por aí adiante, não costumam ser assim tão pequeninos como, por exemplo, um sérum ou whatever, como é creme de mãos costumam ser maior. Ele diz que vale 9,90 libras e diz, trata as suas mãos com este creme protetor e nutritivo inspirado pelos rituais históricos das mulheres da Laponia. Rico em as berries, portanto, as frutas vermelhas árticas, este creme de mãos envolve as mãos em hidratação, salvando-as do frio do outono. Pronto, este produto é muito difícil, creme de mãos nunca é demais, se bem que eu tenho alguns neste momento, mas pronto, todos os produtos que eu escolhi desta marca Polar eram ótimos e, portanto, it's very nice. E este é produto deluxe. Ok, por fim temos o último produto, que é um produto que eu só tenho pena que não seja em grande. É produto full size, mas é o produto mini. Este produto eu sei que existe em mini e em grande. Como mini é, obviamente, full size, mas eu gostaria de ter isto em grande. Eu já andava, eu tenho, eu uso sempre o Tangle Teaser, há anos, mas ando há muito tempo para comprar uma Wet Brush. E, ok, o serviço provavelmente vai ser o mesmo, mas tenho pena de não ter enviado uma grande, apesar da grande se calhar ser muito grande para esta caixa. O último produto é uma escova de cabelo, que é da marca Wet Brush, que é uma escova, que é própria, como é que eu digo isto? Eu já ouço falar desta escova há muito tempo porque ela é própria, supostamente, para desembarassar, era a palavra que eu queria dizer, para desembarassar cabelo quando está molhado. Portanto, esta é a mini Desangla Professional, pequena brush, grandes resultados. E diz que tem IntelliFlex nas partículas que escovam os cabelos. Estas partículas que são IntelliFlex permitem que haja 19% menos damage, portanto, menos partir o cabelo, vá, menos danos. E 56% menos esforço. Diz aqui, então, que é a última saving tool, portanto, a última necessidade de vá para o cabelo, que deixa-o sem qualquer embaraçado, esteja ele molhado ou seco e sem partir ou esticar o cabelo. Ergonomicamente designed, com um cabo que não escorrega. Isto é um essencial para ter on the go. Diz que é para todos os cabelos, todas as texturas e todos os comprimentos. Bem, está na hora de abrir isto. Diz que, aqui atrás, diz que também minimiza a dor e protege, portanto, as pontas espigadas. Portanto, evita que haja tantas pontas espigadas, que haja tanta quebra de cabelo e que minimiza a dor ao pentear o cabelo. Será que uma escova consegue fazer assim tanta coisa? Eu também devido a dar a Tangle Teaser e eu adoro a Tangle Teaser. Portanto, vai na volta. Eu vou-me virar imenso para a Wet Brush também. Bem, já está, só tenho pena que seja pequenina, mas isto dá perfeitamente. Óbvio que eu não estou a ver como é que o cabo pode ser anti-deslizar. Eu acho que eles dizem isto porque, portanto, entra assim na mão, não é? Tem esta zona mais para dentro e agarra bem na mão e não escorrega tanto. Mas não tem qualquer tipo de textura anti-deslizamento. Já agora, vamos pentear o meu cabelo para ver o que é que eu acho. O meu cabelo não está ótimo hoje, mas vamos só passar à frente. Bem, ele foi penteado há bocado, portanto, não está com grandes nós, mas está ótimo. Não estou a sentir dor nenhuma. Sim, ele desembaraça bem. Eu diria que isto é muito o género da Tangle Teaser. Agora, comigo não há hipótese. Vai sempre haver cabelos partidos. Eu tenho uma queda de cabelo inacreditável. O meu cabelo cai, que é uma estupidez. Mas depois parece que cada vez tenho mais cabelo. Portanto, é uma daquelas coisas que eu não consigo perceber muito bem. Porquê é que me cai tanto cabelo se depois parece que tenho cada vez mais. Mas tudo bem. Olhem, estou a gostar da escova. Acho que, afinal, retiro o que disse. Até é bom que ela seja pequena, porque ela até apanha muito bem o cabelo, se querem que vos diga. E eu até tenho bastante cabelo. Portanto, olhem, estou satisfeita. Super satisfeita e agora estou penteadíssima para gravar o próximo vídeo. Ok, esta escova vale 7,99 libras e foi o último produto da caixa. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Eu, no geral, sou-vos sincera. Agora, acho que a quantidade de produtos full size foi muito boa. O único produto que eu acho que foi assim mais escandaloso, vado tão pequeno que é, foi mesmo o Mary Loumanizer. E fiquei um bocado escandalizada por dizerem que isto vale 8 libras. Quando eu sei que o full size, porque eu tenho aqui, são 8 gramas, 7 vezes mais produto. E não custa tipo 80 euros ou 70 euros. Either way, sem ser este, eu acho que temos aqui uma caixinha muito interessante. Portanto, sinceramente, acho que em termos de seleção de produtos, não é de todo das melhores caixas deste ano. Acho que já houve seleções de produtos que me entusiasma a ser muito mais. Não é uma caixa que eu olho para os produtos e penso, Oh meu Deus, que estou mega mortinha para experimentar isto. Não, de todo. Não me interpretem mal, não é. Em termos de o quão interessantes são os produtos, acho que é uma das caixas mais fracas deste ano. No entanto, por outro lado, acho que em termos de qualidade de preço, está muito boa. Porquê? Porque isto é um tamanho, é capaz de ter para aí metade do tamanho do original. Isto é uma mini, mas é um produto full size, por assim dizer, e é ótimo. Isto é full size, isto é full size e isto é full size. Portanto, por um lado, acho que está uma caixa super interessante e acho que vale a pena. Por outro lado, acho que não está das mais interessantes em termos de seleção de produtos para o que eu gosto. No entanto, mais uma vez, acho que é uma caixa que vale a pena, principalmente tendo em conta o que se paga. Portanto, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que isto tenha sido útil e quero muito saber o que é que vocês acharam em baixo nos comentários, se são da mesma opinião que eu ou não. E espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.